Pô, isso aqui não tá redondo não, hein? Não tá mesmo, tá bem do oval, velho. Não, porque você vai no SBT... Tá uma roda, entendeu? É uma roda, isso aqui é um... Hoje é o Rodinha Rodinha, né? Isso é um rolimãzinho, velho. Tá igualzinho, velho. Achou uma mesa aleatória. Será a churrasqueira? Será a churrasqueira? Você pode girar a câmera aí? Ah, era isso que eu ia falar. Olha só o cenário do Bolívia. Olha como é precário, o nosso é o Bolívia Linha. Tem até pássaro voando. Mano, cenário 3D, o cara fez. 3D, velho. Parece aqueles livros infantis. É, mano, isso. É que o buchão fique, tem areia também. Não é um bolinho de uma gão de paredes de areia. Começando o Fred mais 10. Hoje a gente vai fazer o Roda. Roda, meu! Hoje você não é o Silvio, você é o Fausto. Exatamente. Isso, mano. Então hoje não pode imitar o Silvio. E ficou muito parecido, só esse exatamente. Ele tem um relógio no outro braço e olhou no que não tem. É verdade. Começando o Roda, Roda, pega aqui. Eu pensei nesse nome desde cedo. Perguntei pra ele pra que câmera que eu faço. Ele falou pra essa. Dá uma dica pra ele como imitar o Fausto pra ver se chega perto. Galera. Galera. Diretamente. Diretamente. De Valinhos. De Barueri. Galera. Galera. Você se vira no... Eita, grande Danilão, meu. Esse é o grande Danilão. Desculpa aí pela tela Fausto que apareceu aí na sua casa. Vai fazer o Roda, a Rota. Ia ser muito legal. Roda, a Rota. Roda e a Rota. É isso. Roda, a Rota, Jequiti. Sem a Jequiti vai ser o Roda, a Rota e o Pegati. E como é que funciona esse jogo? Né? Pro pessoal que não assiste televisão. Nem nós assistimos, né? Deixa o Piro explicar, mano. Aqui nos bastidores... Pelo que eu acho aí, vai ser o seguinte. Cada um vai rodar uma vez a roda. São três palavras que a gente vai ter. E aí... Foi só eu que adiantei o vídeo estando no vídeo? É a primeira vez que eu falei que... Nossa, como eu queria adiantar esse vídeo? Tu quer explicar, velho? É que eu lembrei de uma piada. Por isso que os problemas nunca começam. O bêbado chegou... Bebaço na farmácia. Controu. Dá uma camisinha aí! Aí a moça falou assim... Meu amigo, fala mais com calma. Fala mais amável, né? Ele falou... Tem a roupa... Jesus! Que absurdo! O programa é fácil de entender. Mais ou menos. Futebol, bota o pb dele falando que ninguém entendeu f*** nenhuma. Por favor, cara. Então, mano, funciona da seguinte maneira. Teremos três palavras aqui do tema futebol. Aí começo eu. Vou lá e giro, por exemplo. Tá aqui a nossa paradinha aqui, ó. Girei, pô. 450. Se eu falar a letra e ela tiver em uma das palavras, eu ganho 450. Beleza? Vezes a... No tamanho do número de... Sim. Já na primeira rodada? Não. Na primeira rodada você nem gira. E nem tem três palavras. São quatro. E nem tem tema. É só uma palavra. F*** nenhuma. C***, velho. Então f***. Errei tudo. Ninguém sabe como é que é o programa então. Não começar. Quando começar a acontecer... É fácil, mano. Porque tem as palavras ali, a gente tem que adivinhar as letras que tem e ganha tudo. Quem, mano, quer adivinhar todas as palavras, entendeu? Vou falar a letra, apareceu ali, o valor daqui vem pra cá. Mas só que são três rodadas diferentes. Vocês nem tem aqui pelo jogo, mano. Vocês estão aqui pela aloperação. Então... C***. C***. Vamos começar então, mano? C***. Pode voltar o Silvio Santos Molenga. Mas vamos começar a roda, roda. Faz o Raul Gil. Faz o Raul Gil um titico que é bom. É. Isso. Nossa. Que que é isso, velho, do Raul Gil? Viu? Deu uma vergonha... Dá de cueca, não com a bingola solta. Ah, é verdade. Isso é um problema, mano. Você viu o barulho que fez. Danilo, tá constrangedor, mano. Tá constrangedor. O seu c*** tá olhando pra gente. É o sexto integrante, mano. Bracinho da criança já tá saindo. Estourou a bolsa, mano. Estourou a bolsa, Danilo. Bracinho já dando tchau aí. Grande Danilo. Cada um escolhe uma cor aqui então. Que cor, mano? Pra poder girar pra ver quem começa o jogo. Tá bom, fechou. Eu quero roxo. Roxo. Eu quero vermelho. Vermelho. Eu quero azul. Ele é daltônico, velho. É verde, na verdade. Azul e... Que era o pino. Que era o pino. Que era o pino. Laranja. Laranja? Roda! Olha só. E o barulho é igualzinho, hein, mano. Você fez com um fora cacauro. Esse daqui, ó. Olha o barulho de... Vai quebrar essa m***a. Ah, Danilo, tá quebrado isso aí, mano. Caralho. Você roubou. Vermelho, mano. Então você começa, Belinha. Roda forte. Tem que... Falta uma animação do SBT. Caralho. Caralho. Ah, foi mal. É o que eu assistia. É o que eu assistia. Ele é o mini Belchior. 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 Olha o castigo ruim. 50 reais, Birinha. Nossa, mas aqui eu já tava chateado. Foi muito. Não dá nem pro teco dele. Sim. Birinha, que letra tem nessa palavra, Birinha? É... É, letra E. Temos letra A? Danilo. Temos a letra A? Não temos a letra A. Birinha perde a vez. Leva soco, tio? Não. Não, ainda não leva soco. Daqui a pouco vai levar. Tem uma casa que é soco ou não vira. Temos três casas que levar. Temos três casas que levar. Temos três casas que soco ou não vira. Então o próximo a rodar é o Chico Gunha. Eu não ganhei os 50 conto, né? O critério é a fila. Não, não tem nenhum sentido. Chico Gunha pode girar. Uma rodada pintada. Pode girar. Tem tudo. Com vontade, hein? Virou com vontade. Com vontade. Ainda mais com preguiça. Tá no canal do Futebolete? 100 reais, Chico Gunha. Que letra temos no painel? E de helicóptero. Temos E de helicóptero. Duas letras. Muito bom. Boa, Ju. Nossa, eu vou rodar daqui. Pode rodar. Nossa, eu realmente não entendi, velho. Ah, não. Exclusivo. Mas gira. Achei que já era o Paulo. Vai, Danilo. Vai, Danilo. Vai, Danilo. Na primeira era? Vamos ver, Danilo. Vamos ver. Ih, moleque. 100 reais. Seisinho. Próxima letra. Letra I de Ingreja. Temos a letra I. Opa! Temos a letra I, moleque. Agora é o seguinte. Tem uma regra que, por vez, as pessoas só podem falar até duas vogais. Tudo certo. Posso chutar? Você quer chutar? Quero chutar. Vamos lá. A palavra é inteligente. Mentira. Não é. Porque não tem um ir lá no final. Ele chutou sério? Jutou, velho. Chutou e perdeu tudo. Painel. A palavra é inteligente? Sim ou não? Não. É burro. Normal, eu queria jogar logo. Normal. Normal. 50 reais. Qual a letra? É... Já foi. N, mano. Temos a letra N. Opa! Temos a letra N. Olha! Tem 50. É inteligente. Você já quer chutar? Lógico que não, mano. Quer girar mais no minha? Gira! Paulo! 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 Lá vai la peruca, la peruca de la vida. Lá vai dar soco! 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 Passa deles um socão no Bira. Começa por aqui, né? É isso. Ai, cara. Porque é socão. Coloca aí o vídeo do Kim Kataguiri. E aí, Bira, tudo certo? Contei seu parceiro aqui no aeroporto. Um abração aí. Tamo junto. Encontra ele na rua e fala. Bira. Não, já passou. Você que encontrou o Kim Kataguiri. Eu vou ter que encontrar o Kim Kataguiri pra xingar ele gravando e postar também. Você que encontrar o Kim Kataguiri, grava o vídeo e manda... Castiga o Kim Kataguiri! Castiga o Kim Kataguiri! Moleque! Olha o pico que vai dar na retenção agora. O castiguinho... Meu Deus! O castiguinho é o seguinte. Você tem duas opções. Uma colheradinha de pimenta ou uma colheradinha de adoçante. Não, eu vou de adoçante. É muito osso o adoçante? Ah, mas toma adoçante como alguma coisa. Agora, aqui, amigão. Isso aí fica na rua com uns três dias de gosto. É sério? Pouco. E aí, mano? Tu é? Nunca foi profissional, otário. Nunca foi profissional, otário! Vem no aviãozinho do menino. Ah, é remedião mesmo, cara. Nossa, cheio de amoxilina ruim. Dá ali. Mano... Olha, entrou uma moça aqui. Que bagulho. Nossa, é amoxilina ruimzão. O que é amoxilina? Tá ligado do adoçante, mano? Não. Parece. Vem o próximo Birinha, pode rodar. Roda com vontade, mano. Lá vai a Imbira! Ele que é. Tequeiro. Amigo do... Não, que tequeiro, mano. Para com essa... E agora? 350 reais de Birinha. O Bira... Não, aí o Bira dá um em cada um de vocês, pô. Não, aí vai... Qual letra? É a votação. No painel, Bira. Letra A. O. Temos a letra O, painel. Olha! De novo, né? Roda, Bira. Ele que é Santista. Ele que veio da caravana da Vila Clara. Qual que é o bairro que ele falou que era Vila Belmiro? Vila Isabel. Vila Isabel. Mas eu não acho que é. Errei feio. Vila Belmiro. É o bairro onde está a Vila Belmiro. Por isso que é chamado estádio da Vila Belmiro. Aquele que é da caravana de Vila Isabel. Ali vizinha da Vila Belmiro. 600! Pazão! 500, Birinha. Moleque! 500! Próxima letra, Birinha. Temos letra... Letra T. Letra T no painel temos... Tem a letra O. 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 Quero chutar, professor. Quer chutar? Quero. Você vai arriscar? Eu vou arriscar. Qual é a palavra, Birinha? A palavra é impedimento. Impedimento. Painel. A palavra é impedimento. Boa, já está aí, mano. Já estava aqui. Palmas para o Birinha, irmão. Parabéns, parabéns. Próxima rodada. Então, mano, agora está valendo. A gente roubou o dinheiro do Birinha e funciona da seguinte maneira. Quem tiver mais dinheiro, ganha. Quem tiver menos dinheiro, paga castigo, obviamente. E aí, como funciona? O Birinha rodou aqui, pegou 500 reais. Beleza, 500 reais para eles. Eu rodei 20, 20 para mim, 30 para o Paulo, 50... Aí, quem acertar todas as palavras que estão ali no quadro, a gente só pode chutar quando souber as três palavras, aí dobra o dinheiro daquela rodada. Fechado? Fechado. Não fez nenhum sentido, meu, não ter valido. Nenhum sentido? Vou deixar claro isso aí para o Brasil. O Brasil vai colocar aí nos... Vai, então. Gira, Birinha. O Danilo paga castigo com o último. Também. Mas sabe por quê? Dependente, irmão. Dependente. Bom, mano, você vai começar na que vale. Você sai na frente, Birão. Parabéns. O tema é ex-jogadores agora, Birinha. Vou falar para vocês, então, o que eu tinha pensado, que eu vi as palavras aqui e eu falei... Ah, suave. Lançamento, passe. Qual é o próximo? Aqui eu já estava... Roda... Ex-jogadores. Já está fazendo um barulho estranho, hein, Danilo? É... Não vai durar até o final, não, hein? Já quebrou a roleta aí, meu. Viu o que ele botou ali para prender? É o enforca-gato. Esta feira aí. O cara botou enforca-gato. É o enforca-gato. É o enforca-gato. É isso, mano. Gira a Birinha. Nossa. Achei pouco, hein, cara? Pouco mesmo. Roda, roda, ê! De casa é mais fácil cornetar as véia, né? Bora! É, porque eu falo, não, top. Ah, sim. Ai, 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 ai. Socão em geral! O que que está escrito? Socão ou quem? Tem que respeitar. Tem que respeitar a roleta. Então quem dá o soco sou eu. Não. Pronto. Opa, pai! Ei, professor! Ei, professor! Eu tirava uns 500 reais. Tirava uns 100zinhos, mano. Eu tirava 100zinhos, mano. Próxima roda da roleta. Xigungunha. Ah, chegou! Que isso, hein? Se inscrevam no canal. Youtube.com.br Qual que é o tema, dude? Ex-jogadores. Aqueles que não são mais. Já foram. Já jogaram e pararam. Realizaram o sonho do brasileiro. Ih, moleque! Passa a vez! E Socão no Beira! Mano, nada a ver isso do Socão. Já tá começando a doer, velho. Próxima rodada. Depois que todo mundo me der um soco, eu vou começar a dividar. A gente troca. Irmão, gira, moleque! Você vê como impõe medo, né, mano? Não é só isso. Respeito. Sorte grande, Paulo. Tá brincando. Perdeu o que não tem. Você vê que eu sou tão... Que eu perco sem ter nada. Sem ter nada. Não depende da minha habilidade isso aqui, né? Depende da... Será que vai vir mais um castiguinho? Não, depende da incapacidade... Eu fiz uma roda totalmente oval. É... E outra, tá viciada. Tá viciada. Tá viciada. Pra gente que é pai já, né? É pai, pra gente que é pai, pai. Beijo, meu filho. Tamo junto. É óbvio que você não tá assistindo isso aqui que eu não vou deixar nunca. 250 reais. Ah, bom. Vou brincar, tá topo. Qual a letra no painel? W, zoeira, c***. Não fica zoeira. Perdeu, perdeu. Letra O. Colocão no Beira. Letra O. Ó, temos duas letras nós. Gira a roleta. Eu de novo? Opa! Será que dá com a bingola? Olha... A bingola do castigo agora, moleque. A bingola do castigo. A bingola do castigo. Olha, cara. Isso é um c***. Tá aqui o dia inteiro, pô. Levou pro coração. Levou pra lembrar. Que isso, velho. É, letra R, mano. Temos a letra R. Pô, velho. Poxa. Parece um peidinho, velho. Sim. Eu vou sempre na ignorância. Ah, vai Monark. É o Beira indo no flow agora. É, agora é no flow. Pode parar, mano. Ai, olha o tocão. Ô, meu Deus. Ai, passou. Qual a letra, menina? Monark. Letra Bira. M de Monark. Letra E. Já foi. Não foi. Letra E. Temos a letra E? Temos a letra E, moleque. Gira a roleta, menina. Quer chutar? Não, eu tô olhando. Monark. 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 Ui, 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 ui. Ai. R$50,00, viria a letra. M de Monark. M de Monark. Letra U. U. Temos a letra U. Não temos a letra U. Sai o peidinho. Chicungunha, gira. Eu tô acumulando uma grana boa. Ah, não vai durar até o final. Não vai, qual a chance? Já tá raspando. Já baixa o aplicativo de roleta, mano. É isso. É o que o Danilo fez na maior vontade. Não, é lógico. Vai ter que ir na Re-Hap ali, comprar um roda-roda. Olha o castigo. Olha o castigo, moleque. Que isso, velho. R$450,00, Chicungunha, qual a letra? M de Monark. M de Monark, temos? Não temos M de Monark. Demônio, velho. Não temos M de Monark. Paulo Vita. Que tensão, malandro. Tensão. Todo mundo quieto, velho. Olha o castigo agora. Eu dei um peidinho. Ih, é o castigo. Ai, 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 ai. É o castigo. Mas eu sou muito... Castiguinho! Ah, não. Mauro, mano. Cruzerou a roda. Cruzerou a roda, velho. Sem passar por um número. Paulo Castiguinho. Paulo Castiguinho. Adoçante ou pimentinha? Pimentinha, mano. Pimentinha na galera. Um cara tá louco. Não tem dó do c**. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Manda a bala. Manda. Olha o Paulo. Nossa senhora. Mas você ganhou uma pimentinha. Nossa, velho. Gira a roleta. Olha, ele foi todo rebolandinho agora. Ele foi um conto de fadas agora. Nicolás Cadezinho. Todo Nicolás Cadezinho. Todo Nicolás Cadezinho. Todo Nicolás Cadezinho. A naifezinha do guri aí. Seis da manhã. Todo Nicolás Cadezinho. Olha o Bira. Todo monarquizinho. Eu nunca vi esse vídeo? Olha o chikunguinha. Todo cajuninho. Ai, 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 ai. Quatrocentos reais. Qual a letra? Vou de letra P. Temos uma letra P no telão. Olha só. Olha só. Olha só. Tá pesado, hein? Tá pesado. Car****, mano. Underline. Birada Fiel. Tão velho. Caiu, não passa a vez. 200 reais. Qual a letra Bira? F de flow. Vai, F de flow. F de flow. F de flow temos no painel? Não, mano. Não tem também. Não tem. Meu Deus, tá difícil isso aí, mano. Tá o quê? Isso. Gente. Indignado, né? Indignado. Oxi. Lá vai o cajuruzinho. Olha o castigo, moleque. Ai, 650 reais. Você tá flertando, né? Qual a letra de chikungunya? D de Denis Pinhote. D de Denis Pinhote. Um abraço pra fancete também. Temos a letra D. Meu, mas que nome de fila da ****? O que que é isso? Não é, mano. Não tô entendendo. Gira, Paulão. O que o Polo vai pegar agora? Tem mais alguma coisa pra se esconder? Você girou o contrário de propósito? Sim, mano. É? Você percebeu, né? Você é o cara da... Só de aí, Deus. Para de parar com a ****. Uuuh! Ai, eu recebi o Ted. Cheguei, cheguei, família. Chegou o Ash. Qual a letra, Paulão? É o maior valor, né? Aqui, ó. Letra L. Temos a letra L. Faz o V. Faz o L. Temos a letra L, velho. Duas letras Ls, hein? Embaixo é de bala. Vai, chuta de bala, velho. Mas tem que chutar as três quando for chutar. É. Olha o Bira querendo roubar. É a cara do Paulo pegar o pé de tudo. É verdade. Ai, olha o castigo! Olha o castigo! Ai, 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 ai. Próxima letra, Paulo Vita. S. Temos. Entra! Eu já sei, hein? Ah, aqui tá fácil, hein? Continua jogando. Paulo Vita. Gira. E agora, pra finalizar esse hat trick com um castigo, né? Pra parar, passar a vez. Castilhas, né, mano? Ui! Ai! Ai! Meu Deus! Que isso, mano? Seiscentos e cinquenta reais. E ele vai ligeiro, velho. Próxima letra, Paulo. Tá fácil. Que isso, velho. V. Temos a letra V no telão. Temos a letra V, mano. Continua jogando, Paulo. Que isso, Paulo, gira. Lá vai o Paulo. Em cima, acho que é César Sampaio. Não fala, né? Não. O rei do César Composto. Vamos fazer um César Composto com o César Sampaio? Porque ele é C, S e I composto. Por favor. Na piscina. Na piscina, mano. Comenta aí. O César Composto com o César Sampaio, velho. Porque ele é C, S e I composto. Próxima letra, Paulo. No telão. B. Temos a letra B no telão. Por quê, mano? É, da onde tirou B. Caramba, Paulão. O resto eu já sei, eu quero saber o meio agora. Perdeu uma vez. Segue com o jogo. Ah, vou eu fazer? Eu tô Paulinho de tudo também aqui, hein? Fred. Girou, moleque. Nossa, mano. Perdeu tudo. Perde tudo, mano. Perde tudo. Não. Perdeu! 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 O Brasil vai à loucura! Você percebeu o que aconteceu, né? Quando nasceu o filho dele, ele transferiu toda a sorte e luz que ele tinha para o menino Cris. Qualquer popente. Que isso, velho? Ai, quase que... Olha a comemoração dele para 50. Letra no telão. Qual que é, Bira? Eu quero a letra C. Letra C. Temos a letra C? Moleque. Olha o Bira. Eu acho que o Bira já tá sabendo alguma coisa. Nossa. Jura, mano? Caraca. Ai, Bira, hein? Mano, chegou aqui hoje, velho. Do meu lado. Caramba. Gente, que apresentador. Einstein. Cuidado, Bira, que você vai brincando com a sorte, mano. Tamo junto. 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 É um estrala, imagina que é um estrala. Fala Kim, da hora meu parceiro. Demorou? É nóis, tamo junto. Que bom que a gente tô curtindo. Foi só o salve meu parceiro, que bom tamo junto. Tá eternizado. Próxima a girar, p**** cungunha. Bissurdo, velho. Pensou, hein? Tomei no meu toba. Adoção de pimenta. Eu quero pimenta. Pimentinha, p**** cungunha. Nossa, só isso. Isso até é muito, hein? Olha o que você fez com o palmo, cara. Tá dando pro Chico, não é pro Bolinha, não. Olha o que você fez com o palmo, cara. Ficar fazendo essa... Dois pesos, duas bandidas. Olha como é velho. Tá cagando o estúdio, mano. Não, pode pôr o que você derrubou. O que você tá fazendo, Danilo? Eu não entendi. Ele tá meio que piscando, derrubando o bandido. Mentira. O cara é muito louco. O que você botou aqui? Nada. Vem, bebê. Então pega na sua mãozinha. Pode ir. Hum, neném. Nossa senhora. Isso mata, velho. Já virou o pato dono. Põe de novo, Chico. O pato dono. Olha lá. Algo a piora. Vou continuar com o que deu sorte, né, mano? Isso. Hum, cara, com a direita. F***, vai voltar pras palavras. Ui, 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 ui. R$450, Paulo, qual a letra? Mano, W. Letra W, temos... É, largou. Nossa senhora. Não quer brincar, vai pro canal do T-Mex. Não, não é que não quer brincar, eu quero acertar, pô. Fred... Eu sou otimismo em pessoa. Você tá ligado. Mas vê esse aqui, vou usar a tática do palco. Voltou, girou. Girou bem. Ele tá tentando pegar a minha sorte. Tô sentindo que vem um pé de tudo, hein. Ah, R$700, Fred, qual a letra no painel? I. Letra I. Temos a letra I? Temos a letra I. Não, completou ali. Ui, 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 ui. Ai, eu passei. Ah, R$500, qual a próxima letra? Letra H. Letra H, temos... Temos a letra H. Já sei os três. Parabéns. Próxima letra. Letra N. Letra N, temos a letra N? Temos a letra N. Pô, mano, não tem nenhuma pra respingar ali, mano. Você vai girar a roleta ou vai chutar. Importante. Lembra que o tema são ex-jogadores. O tema são, né, mano? Vem cá, uma coisa, uma coisa importante. Quando tiver só três faltando, tem que necessariamente chutar. Três letras, né? Três letras faltando. Mas e aí se eu errar, perde tudo? É, óbvio. É difícil, né, cara? Tá vendo como o entretenimento do programa é bom, mano? Muito bom, muito bom. Parabéns, seu Silvio, viu? Que deve ter copiado de alguma emissora gringa, mano. É, é verdade. Que isso. Girou. Você perder a vez tá na mãozinha do Bira, hein? Olha o castigo. Ui. Ai, R$250,00. Mas eu não sei, velho. Qual a letra, mano? É, lembrando que quando faltarem três espaços, você tem que chutar. Ou seja, tem quatro. Se você acertar agora, você tem que chutar. Cara... É o Sherlock, mano. Não é o... Ele é bom, né? Ele é bom, mano. Ele é bom. Qual a letra? P***, R$250,00. Achei, eu achei. Top, mano. Letra T. Temos a letra T. A Fred, olha o que você só se lembra. Temos a letra T. Que merda. Fred, dois desimpedidos. É, o Sandoval do Switcher nunca me abandona, rapaz. Quais são os três ex-jogadores? Chevy, Tchenko, Totti e Kachila. Certa a resposta. Vamos! Pô, pode bater palma aí, mano. É SPT, gente. Vocês estão no SPT. Esse valor que a gente ganhou na primeira rodada, ele fica lá no placar geral. Agora, essa segunda rodada é outra paradinha, é outro valorzinho, entendeu? Então, por exemplo, se você cair no pé de tudo, a gente perde só o valor que tá nessa rodada. Tô igual o Danilo, com o Reflux no meio, né? É o Roda Rota. Bora começar de novo, próxima rodada. Tema agora é... Campeões da Copa do Mundo, de Copa do Mundo. Campeões de Copa do Mundo. Jogadores. Jogadores, campeões de Copa do Mundo. Eu tô perguntando pra você, não tô corrigindo. Sim. Sim. Vamos começar agora por quem tá perdendo. Então vem Chikungunya, você gira a rolê. Vem, Chikungunya. Você tá em quarto. Isso. Girou, moleque. Nossa, agora é esse. Agora vai, mano. Cai no dinheirinho, sai o castiguinho. Eeeeeeeeee! R$450,00, primeira letra no telão. A de arrumpa. A de arrumpa. Opa! Opa, caralho! O que é o termo? É mesmo? Ai, batelho de H. As véia é aqui, não aí. Campeões de Copa do Mundo. Que é um. De qualquer Copa do Mundo. Pode ser a Copa do Mundo de tênis de mesa. Pode ser. O Emo é o primeiro. Vai. Como é que é o vôlei de praia, mano? Cai o dinheirinho. Xô, castiguinho. Tá socando... Ai, 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 ai. 500 reais, próxima letra no telão. E de equino. E equino, Alan. Temos e... Não... Não temos e... Feliz Natal, Dan. Feliz Natal, Paulão. O jeito que ele me respondeu... Eu lembrei ontem à noite e disse... Saudades do Dan. Ai, mandei. Feliz Natal, Dan, né? Aí ele respondeu hoje de manhã. Bom dia. Cara, tava dormindo, caramba. Nossa, Feliz Natal, Dan. Feliz Natal, R.E. Quero ter esse momento na mente, mano. Do que? Essas tardes que a gente passava juntos. Se divertindo, né? Se divertindo, né? Que presente, mano. O tanto que ele tentava te influenciar pro mau caminho, hein? É, tem que estar. E nunca conseguiu. O Paulo é menino bom. Nunca... O que é isso, mano? Esplanada. Não, mano. Esse é o peruca. Quinhentinho, letra no telão. Qual que é, Paulão? Letra... Temos a letra O. Letra O, mano. Vem cá. Ooooooo! E baixo é Madimbu, hein? Ai, não! Não, não! Não, 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 não! Ui! Você tem que cantar a musiquinha. Quero o dinheirinho! Tchau, castiguinho! Isso aí! Letra... V de Valente, V de Valente. Temos a letra R. Temos a legna ergue maior. Vai chutar? Não? Já tá, mano. Não tenho ideia ainda. Dá pra chutar isso aqui? A primeira é boca rosa. É, mano. Primeira boca rosa, a última é mais de emburro. Tem dúvida da terceira, da segunda ali. Chega, Paulão, chega. Vem, vem. Olha o castigo! Olha o castigo! Olha o castigo novo, cara, mano. R$500, próxima letra, Paulão. Letra S. Letra S, temos a letra S. Esse de sua mãe é uma . Que isso? Desculpa, até lá perto. Vai seguir rodando? Para, mano, não tem quase nada aqui, ô Dan! Natal. Olha o Paulão perdendo. Puta aí o Brasil tristão, hein? Olha o castigo! O castigo! O caquinho nele! Paulinho, bombinha de pimenta. Olha o castigo. Vamos de adoçante ou pimentinha? Adoçante, meu amor! Adoçante! Adoçante, meu amor! A minha vida hoje! Não é que eu participei de um concurso de lambada já, velho? Quê? Participei de um concurso de lambada em 91. Agora Danilo dançando lambada! Adoçante, meu amor! 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 O que ia fazer agora? Para que o castigo! Manda Paulão para dentro. Os caras assaltaram o quiosque do McDonald's e roubaram todas as colheres de McFlurry, mano. Tem mais sundae, né? Ai! Que bojo, velho! Oh! 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 You really dance? Fred dos Desimpedidos! Obrigado! Ele que é pai! Fred dos Desimpedidos tá aqui! Ai, um perto de tudo agora, hein? Ai, um perto de tudo chegando! Pooou! Ai, não! 50 reais! Pelo amor de Deus! Qual a letra? Eu vou na minha tática de novo, vou na letra K. Letra K. Temos a letra K? Cadê C? Temos a letra K. Quer ver o máscara aí no café? É, já vi. Que paz! É isso mesmo! Tá raspando, né? Tá raspando, tá raspando, tá raspando. Tá raspando, tá raspando. Tá raspando, tá raspando. Perfeitamente, mano. O Daniel tá embolsando o resto do dinheiro da produção. Ó, o enforca-gata já tá tortinho, já. Tá gastando tudo pra fazer, não. Conheço ele. Puta, quebrou mesmo o enforca-gata. Uuuuuh! E aí é castiguito, né? Mais o adoçantinho e a pimenta. Adoçante e pimenta. Adoçante e pimenta. Ele vai ser ao mesmo tempo! Ele que embolsa agora a metade do orçamento. Ele que quebrou o enforca-gata! Opa! 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 É, Danilo! Olha o parafuso saindo aqui, mano. Fez com p***, Danilo! A gente pede o roda-roda e ele faz o nada-nada. Vai que tá funcionando. Mas calma, não tem castigo pro Danilo? Não, tem castigo pro Danilo. Nós tem castigo, né? Castigo pro Danilo. Eu vou de... Vai ser adoçenta. Pimentinha adoçada, mano. Pimentinha, pimentinha. Pimentinha, pimentinha. Olha, o repetente chegou aí. Chegou. Profi shot. Tá bom. Não, tá louco. Cara, ele meteu um gamete de pimenta, velho. É, que feliz era o do chefe. Olha a boquinha de bravo. Isso. Pra dentro da gavetinha agora. Boquinha do Rogério, vai. E o que ele tentou virar? Botou dentro da gaveta, hein? Ei! Oi! Me achou o maxila. Falho em câmera lenta, hein, essa imagem. Isso. Por todos os ângulos pra você curtir. E o que ele tentou virar? Fred... Ficou bebaço. Qual a letra? Vou na letra que me salvou. Aquela vez. Que é a letra I. Temos a letra I no telão. I de Ingreja. Não temos a letra I. Fábio! Gira, Biela. Vai que deu seis centinhos. Nossa, vai pro vosso canal, irmão. Eu passo pro Danilo gravar oito vezes a mesma coisa, tá? Legal, mano. Eu te dou cinquenta chances pra você fazer o que eu faço em oito, então. Eu preciso de só duas. Ai, meu Deus. Eu preciso de só duas. Lema dramático. Era roda-roda e virou ofensa e ofensa. Não, e a gente vai fazer esse vídeo agora. Sim. Semana que vem a gente volta. Sim. Com um grande desafio, né? Seiscentos e cinquenta vira letra... M de Monarch. M de Mamãe Falei, não? Perde uma vez, né, professor? Isso demora muito. Quatro. Letra C. Letra C. Temos a letra C no telão. C de Cristiano e Pelagio. Não temos a letra C. Não, temos. Chikungunya. Posso girar? Feliz Natal, né? Nossa, mano. Estacionei. Tá horrível esse arão. Pimenta, velho. Show. Castiguinho. Castiguinho não tem. E eu também não vou passar, velho. 500 reais, chikungunya. Qual a letra? 500 reais. Vou com a letra L de linguiça. Temos a letra L de linguiça. Pai... A letra L de linguiça. O último eu já sou. Paulão. Saudades do Majin Bu. Saudades quando a gente não sabia e o Majin Bu tava no imaginário. Nossa, brecha a perder tudo. 500 reais pro Paulão. Qual a letra, Paulo, no telão? Letra... M. M. Mamãe eu falei. Mamãe eu falei. Rolaram. Caramba, tá começando. Quer chutar alguma coisa ou não? Isso é minha Madonna. Isso é minha Madonna. Vem, dinheirinho. Vem pra mim. Vai. Castiguinho. In. In. Sorte grande. Sorte grande. Paulo. Sorte grande. Sorte grande. Paulão, você escolhe alguém... Ô, Paulo, é dica, velho. Você escolhe alguém pra tirar toda a grana e fazer um pix pra você. Geralmente de quem tá ganhando, hein? Quem será que é o primeiro? Mas, pera. Eu falei que era dessa rodada aqui. Dessa rodada. Como que tá essa rodada, por favor? Eu falei, o dinheiro ia ficar lá. É pra você que tem mais. Eu ia tirar seu. Achei que você tava... Pô, explodindo aí. Lembrem que o valor final do todo é que vale. Ele é meu amigo, mano. Eu não tenho como fazer isso com ele. Ah, sobrou. Eu vou ter tirado o birão. Ele vai sempre em mim. Mano, o Paulão é zica, velho. Eu vou tirar do birão, mano. O dinheiro que o Biri ia pagar um pastel pro Kim já foi. Você ganhou tudo, você não fala a letra. Girou, Paulão. Ai, ai, ai. Um pé de tudo. Ai, ganha. 700 reais. Qual a letra, Paulão? I. Letra I temos no telão? Não temos a letra I. Bozina de trem, hein? Já tinha falado. Já tinha falado I. Já tinha falado I. E aí, essas informações... Não precisa, não. Quer mexer com o meu psicológico? De falar que você acertou bem. É o seu Jim Carrey. Prometeu aqui, hein? Gira. É um castigo agora. Um pé de tudo, moleque. Vai, jogue a chave. Ai, e o passavês chegando. Olha o passavês. Ui, o soco. Ai, 400 reais. Prometeu uma letra pra acertar. Letra T. Mil agora. Aí eu vou querer duas aqui e uma ali. E se eu girar, né? E perde tudo. Aí agora é o dilema. Você gira e corre o risco? Ou você chuta e também corre o risco? Eu já sei, hein? Vou chutar, seu Danilo. Vai chutar? Isso. Primeiro jogador. Então o primeiro jogador é o Zambrota. Primeiro jogador é o Zambrota? Zambrota no bailão. O segundo jogador, se Deus quiser, mano, é o Tchurran. Tchurran. E o terceiro? O Tony. O Matembu. Telão. Certa resposta. Ele ganha a segunda rodada, malandro. Vocês me odeiam mesmo, né, mano? Vocês... Palmas pro Fred... Desimpedido. Mas agora você não quer mais também, né, mano? Eu não ia querer mais, não. O que é o tema? Vai... Ih, velho. O que é o mesmo? O que é o tema, velho? Enfermeiras que você já... O que é o mesmo? Próximo tema, estádios internacionais. Tem o Valinhos Stadium aí? Não. Denis Pignotti Arena? Não. Quem começa, quem tá perdendo, toca pro Bira. Gira a roletinha, Birinha. Birinha, é hora de você arrebentar com os caras, velho. Lembrando que no final... Não, zerou a rodada e... Sorte Grande! Não foi... 50 reais, Birinha. Ia ser muito bom. Ia ser chato. O Bira tirar a Sorte Grande quando ninguém tem nada. O que, mano? Lembrando que zerou o placar, porém os valores anteriores estão sendo acumulados pro final. Letra, Birinha. Letra A. Temos a letra A. Que original. Letra. Letra A. Gira, Birinha. Ó o Biroca, mano. Toca pro Gira. O Gira Jara. Ai, ai, gira. Mas aí é cuso perder tudo. Perder tudo não dá, mano. É cuso perder tudo. Ainda bem que não tem nada. Aí é cuso perder tudo. Perdeu! Perdeu 50. Gira, Chico. Ai, 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 ai. Ó o perde tudo de novo. 700 reais de cungunha. Qual a letra? É... Letra E de imbecil. Letra de E. Letra de E, não. Letra E. Temos três E's, hein, mano. Três E's. Quê? É. Vai lá, gira, mano. Cê vai chutar p****. 400 reais. Qual a letra? Olha, eu vou de letra M de meu Danilo, meu amigão. Letra M. Quatro M's, moleque. Silençasse, hein, mano. Silenço, a gente tá pensando. Real, velho. Eles tão pensando. Foi choque. Ai, o castigo! 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 Castigo nele. Dan, fez Natal, mas eu acho que eu vou de adoçante, porque a nota foi de pimenta. Adoçantezinho. Eu já tô piscando. Não, mas sem recuso. Mas paca ali pau, mano. Aqui, ó. Não, mano. Tem pouco aí, mano. Não, tá, tá. Não entendi que já é essa passação de pano pro Chico que ele tá hoje. É, mano. É, ele tá muito, velho. Nossa, mano. Tá com a minha colher, velho. Que linguada, velho. Que isso, mano. E aí, o gostinho do prazer? Com vontade as coisas, hein. Eu já sei. Se passar... Todas. Tranquilo assim, né? Chicungunha, já foi. Agora vem o Paulo. Girou o Paulão. Ai, 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 ai. O sucão. Abençoaram, abençoaram. Ó o castiguinho. Que make de 50 reais. Amor esse cantinho. Qual a letra, Paulo Vita? Letra O temos no painel? Olha a letra O. Sempre bela. Nossa vojada, querida. Já temos um nome. Vamos fazer auditório. Oh! Tá fácil, já. Chê! Ui, 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 não, não! Ui, ui, ui! Castiguinho no paulo, moto! Mistura um pouquinho das duas. É mesmo? É. Combinho. launching da Metro 1. Vai ser um misto de emoções, mano. Fecha em mim. E fecha em mim a rota do o senhor. Que pena agenhar assim, mano. Tô meio delícia. Tá parecendo melena. Sabe o que é melena? Não, mano. Fezes com sangue. Misto de emoção? Será? Misto de emoção. Olha, o Misto de emoção. Não. Melena do Mix. Nossa, velho. Fred dos Desimpedidos gira. Olha, Brasil, eu tô começando a ficar chateado porque quando eu ganho vocês ficam pistola. Então, mano, eu quero que vocês se divertiram do meu programa aí. Eu falei que já sabia, então se eu acertar aqui... Então, até eu vou torcer pro castigo aí pra, mano, pra não... Não, pô. Joga mais um pouquinho. A gente também sabe, é que a gente tá rendendo. Tá. O segundo é claramente aliás parque. Olha o castigo aí chegando. Cinquentinha, velho. Eu tô concluindo nessa rodada? Zero? Cinquentinha agora. Mesmo em que eu jogo? Qual a letra, amigão? Como eu acho que eles não sabem, eu quero escolher uma letra que não vai ajudar os... Ah, então chuta. Biroca tá se mordendo ali, eles sabem. Se eu chutar, eu vou ganhar e acabou. Tô sofrendo aqui. O programa. Quer acabar o programa, mano? É. A produção fez assim, ó. Vai, mano. Eu quero a letra... Olha, só vou ganhar com um grande estilo. Uma letra não usada aqui antes. Letra W. É isso. Temos a letra W? Temos a letra W, mano. Primeira Waving Flag. Webster. Tô com sede de chegar em mim pra eu falar as três. Tomara que ele... Tomara que ele erre. Ah, tudo bem. Vambora. Último, último, velho. Ele quer ganhar, mano. É impressionante como ele quer ganhar. Não, eu já ganhei, c****. Ninguém vai passar meu valor de tudo. Eu só não quero que o Brasil termine chateado, entendeu? Uh, castiguinho nele. Nossa, deu uma rota doce agora. Vai de combinho? Não, vou de adoçante, mano. Adoçante? Só de pensar que nós dois éramos dois. Eu feijão, você... E aí, você não quer carregar a bola dele também não, Danilo? Ah, é pra mim que você tá fazendo. Eu coloquei dois pingos. Mano, mas é ruim real, independente. Tá bom, Danilo, filha da p****. Os caras me olhando assim, mano, depois dois pingos. Ai, que medo. Vamos que chegou a Esfirra, vamos que chegou a Esfirra. É, chegou a Esfirra. Caramba, mais um castigo pro Bira. Mais um, mano. Olha. É nesse momento. Eu fui só fazer a alegria do brasileiro. É. É nesse momento. O grande youtuber. R$650,00, Bilinha. Qual a letra? Bírico, suicida. P. Letra P. Temos a letra P? Temos a letra P. Ah, é só o campo. Vou acabar com o programa. Quer chutar, Bilinha? Já sabe? Vamos começar pelo de baixo, vai. Primeiro estádio, qual que é? Monumental. Monumental. Segundo estádio. Campinou. 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 Escolhe uma pronúncia. Campinou. Campinou. E o primeirinho? Wembley. Põe na tela. Certa resposta, Bilinha. Vence a terceira rodada. E também, ninguém está nem aí, mano. Eu estou feliz. Impressionante. A produção. Eu achei que era algo contra mim. Agora é algo contra o programa mesmo. É a preguiça do trabalho. Agora vai ver as palmas do Camisa 21. Certo. Magal é gênio. Danilo contrata figurante para ficar na plateia. Mentira. 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 Cê põe, por favor, o Campinou do Mundo. No. No. Põe de novo. Peraí, tem outro aplicativo aqui que é bom. De tradução. E esse aqui é catalão mesmo. Escuta, escuta. E aí, Bira, tudo certo? Esse é o mais cedo aqui no aeroporto. Um abração aí. Tamo junto. Não, é. Errei, velho. Foi parecido. Foi parecido. Olha o pastor Brito. Olha aí. Gente, pastor Brito, viu? Pastor Valdomízo. Que paguei um dízimo essa semana, viu? Pega o seu copo. Eu sei que o senhor aceita piques, viu? Placar final em primeiro lugar. Placar. Fred dos Desimpedidos em primeiro lugar. Entra fogos, entra fogos. Merecido! Ele merece. Merece muito mais. É pai de família. Esse é mais um Fred mais 10 mil. Em segundo lugar, ele, a voz da Florida Cup. O Chikungunya. Não, errei. Mentira. É o Paulo mesmo. É o Paulo. Eu li teu nome e falei errado. É o Paulo. Então temos agora os dois últimos. Bira ou Chikungunya. Fui eu, fui eu, fui eu. Em último lugar, paga o castigo final. Bira da Tchurma. Mas eu ganhei, velho. Eu acertei as palavras. Aí, o que que acontece? Tá pagando tudo aqui. Pela falta de estratégia de acertar mais numerinho, mais letrinha. Exato. Exato. Acumular mais capital. Exatamente. Eu fiquei em terceiro, Dan? Ficou em terceiro. Ficou em terceiro Chikungunya, mano. Qual que é o castigo? Castiguinho final. Qual que é o castigo? É a roletinha, mano. Que roletinha? Na face. Você vai parar a roletinha com o narizinho. É sério? Opa. Vamos pro castiguinho final. Dá um abraço no Bira aí. Vou, pô. Dá no Bira. Toda a minha solidariedade ao Bira da Tchurma. Você já sabe como é que você tem que fazer. Danilo apresenta como se fosse um p**** tesão, né? Você já sabe como você tem que fazer, né? É. É muito bem. Vamos lá? Posso girar? Pode. Posso ter o prazer de girar um, mano? Castiguinho do Bira. Mano, se cair no castigo vai ser p****. Se ele parar bem p****. Joga de novo. Valendo. Gira de novo. Nossa. Tá se divertindo, Bira? Não, mas é que... Nossa. Olha o castigo. Olha onde parou. Esse foi o Roda Roda Pega Aqui. Terminando aqui. Maravilhoso. Danilo é gênero, né? Sigam ele. Oxigungu é a voz da Flórida Camp. Opaulo Vita. Arroba Fred. Toca a bobeira. Danilo é solto. Esse foi o Fred mais 10. Roda Roda. Caramba. Ah, valeu, moleque.